E aí galera do YouTube, aqui que eu vos falo, o Lobo. Aqui é a Pamis. Do Casal na Mente, episódio número 9. Dessa série maravilhosa. Cube World. Muito bom. Tá indo longe, hein? Tá, tá indo longe. Tá indo longe. Tá indo bem. E vocês viram o último episódio com a participação do Pantera? Quiseram ele de novo, votaram por isso. E então... Ele está aqui. Pantera está de volta. E vamos ver se ele vai conseguir tomar o primeiro castelo dele, que a gente parou na beira ali. Tá difícil. Tá difícil, hein? Lembrando que ele é um level bem mais baixo que o nosso. O canal do Pantera está na descrição e nos cards. Passem lá depois desse vídeo. E se vocês estão acompanhando a série e estão gostando, assim como o... Marcos Otávio. Marcos Otávio, que está viciado na série. Está viciado na série. Então, obrigado Marcos Otávio que está gostando disso. Espero que você veja isso. Comente aí se você viu. E se você também está gostando, não deixe de comentar para aparecer aqui conosco. Então é isso. Vamos à jogatina. Vamos lá. Então, como pediram e imploraram e choraram e disseram... Pelo amor de Deus, traga o Pantz, o Pantz. Olha o Pantz aqui de novo, Pantz. Eu estou aqui, porra. Cheguei. Cheguei nesse momento. Nossa, e depois de quanto? Nossa, bastante tempo sem aparecer, né? Demorou para gravar? Muito tempo. Foi, foi. A gente está gravando uma atrás do outro. A gente está gravando uma atrás do outro. Não, o Pantz estava ocupado. Foi muito difícil achar um horário na agenda dele. Foi muito difícil. Obrigado. É, foi isso mesmo, gente. Exatamente isso que aconteceu. É, e na verdade a gente não está botando os comentários na tela, porque justamente a gente está gravando um atrás do outro. Então desculpem por isso, mas o próximo episódio prometo que terá comentários. Isso mesmo. Então, Pantz, você preparado para derrubar o seu primeiro castelo? Espera aí que eu estou fazendo poção. É bom. É bom. A nossa vida está meio assim, meio, mais ou menos. Pronto. Eu estou com 15 poções. Vamos pegar os pets de novo. 15 poções é o suficiente para alguns minutos de castelo. Vou pegar meu coelho badass. Coelho bélico. Coelho bélico. Mac, ele enfia a porrada. Ele vem só dando várias socas na cara do maluco. Ó, tem um mole aqui. Será que não é melhorzinho? Tem o level 4. Ah, muito bem. Ele está level 4. Pode usar. Ó, esse aqui, ó. Ah, agora eu não. Eu posso dar um esquilo. Não acredito. Ah, muito bom. O esquilo é que level? Ah, é verdade. O esquilo é melhor. O esquilo é level 4. Ah, então show de bola. Fica com o esquilo, que esquilo é B10 pra caramba. Nossa, tu vai ver ele socando. Nossa, ele dá um soco. Oh, ele dá um soco atrás do outro. Tom, 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 tom. Bora testar os orcs. Eu vou te dar o nome de orcs. Já chamei, já era. Está vindo tudo, está vindo tudo. Eu estou comendo muffin aqui. Mas eu não estava preparado, porra. Já era, já era. Ai, caralho, eu vou morrer. Morri. Foge, foge. Morri, cara. Caiu, caiu. Sério, cara? Morreu? Ah, não. Pera, pera, pera. Calma, calma, calma. Não mata ele. Não matei, já era. Mas deu só 3 de XP. Ele era mais fraco. Sério. Cara, eu nem sei onde vocês estão agora. Aperta M, que você tem uma localização onde a gente está. Ah, tá. Já sei. Ah, bichinho. Vamos limpar a porta do castanho. Nossa, vamos limpar muito rápido. É, porque eu acho que quando o ogro começa a girar, tem que fugir. Qual que é a cor disso aqui? Esse que foi o problema. É branco, né? Ah, isso aqui é branco, mas o desafio é do Pantera, na verdade. Ó, tem um... É meu. É meu pra você. E eu já perdi. Ainda não. Não era uma armadura muito boa. Orc. Vou deixar pro Pantera, não. Não, é verdade. Desculpa, eu não penso no Pantera, eu só penso em mim. Ele quer matar todo mundo. Seu egoistinha. É. Deixa pra mim. É, eu tô esperando você. Ó, o Pantera chegando. Aí, ó. Bate nele. Matou o teu pet. É, matou o meu pet. Pensei que meu pet ia me matar ele ainda. Caraca, ele tirou muita vida. Que surreal. Morri. Morreu de novo. Pantera morreu de novo. Ai. Poxa, Pantera. Isso é muito rápido. Cara, ele não é tão forte, ele é azul no meu. Por que que ele tá me matando? Porque tu é ruim. Sacanagem, sacanagem. Digo, porque você está sem equipamentos adequados, Pantera. Exato, foi isso que eu logo queria dizer. Acho bom mesmo. Entendi. Estou aqui dentro. Tá, vamos esperar o Pantera. Tá limpo, tá limpo. Deixa eu olhar o que tem aqui. Nossa, cara, que coisa incrível que eu achei aqui. Uma mesa. Nossa, é uma mesa. Pega o meu de equipamento. Eu acho que agora tem coisas melhores que eu posso usar. Opa, se tiver, use. Opa. Olha, Pantera, eu ganhei um caramelo. Ah, caramelo, chocolate bar. Eu tenho agora o mint, menta e caramelo. Eu tenho um chocolate de menta e um chocolate de caramelo. Nossa, tem um monte de coisa aí já. Eu tenho o caramelo ainda que eu não usei. Esse caramelo. O caramelo. E o cotton. Pra quem que é? Oiê. Ah, eu não comprei o cotton. Olha como eu sou burro. Ah, ele falou, comprem o cotton. Aí, quem não comprou? O lobo. Exato. Gente. Que sacanagem, cara. Oi. Vem me ajudar, gente. O Pantera tá lá já. O Pantera tá te esperando. Calma aí, Pantera. Calma aí. Ah, meu Deus. Eles tão vindo aqui. Tão tudo aqui. Não morre, Pantera. Olha pra eu tá vindo o tempo todo, Pantera. Cuidado, cuidado. Tô de olho. Ai, caralho. Sai, sai daqui. Sai daí, Pantera. Bebe poção. Perta aqui. Bebe poção. Fui. Já fugi, já. Deu, barra limpa. Nossa, que é isso? Mais um pet food aí, hein? Que o Pantera saiu catando. Peguei tudo. Peguei tudo. Fominha. Que que tu pegou aí, Pantera? Qual pet food que é? Calma aí, calma aí. Deixa eu ver. Cara, é mango juice. Juice. Mango juice? Mango juice. Nossa, nunca vi isso. Então, eu tô com agora, gente. Peguei, vei, vei. Uma lista. Dropei. Abrei. Não, não, pode ficar. Pega aí, Lobo. Não, pode pegar, pode pegar. Pode pegar, pode pegar. Ó, Pamis. Eu tô com uma lista agora dos pets aqui na minha frente. Então, o que que seria o mango juice? Eu tô procurando mango juice e cotton, que eu não achei nenhum dos dois pra falar a real. Maravilhoso. Squirtle, pig, hornet. Slime. Nossa, cara, tem muito pet food? Tem. Aqui, ó. Mango juice. É pra tamar bate, morcego. Fácilzão de achar, hein? Bate. Nossa, bem fácil. Nice. Caverna ali. Beleza. E o... Cotton. Cotton. É pra tamar ovelha. Ovelha. Very good. Ó, pega aí. Ó, já catou, já, ó. Deixa eu comer meu muffin de guerra, peraí. Meu bitter quase foi lá espancar o alvo. Me dá um pedacinho aí. Não, cai fora. Cai fora, irmão. Cai fora, irmão. Eu só comei um também. Por favor. Sai fora. Cai fora. Tu quer uma parada pra comer? Eu vou te dar uma parada massa pra você comer. Quer? Ó. Eita. Cata aí, ó. Que que é isso? Ó. Ah, 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 ah. Vamos rir. Descasso com esse abacaxi. Ai, sacanagem. Deu o abacaxi inteiro, sério mesmo? Come esse abacaxi aqui, Kiko. Tchau pra vocês. Não quer comer o abacaxi? Ai, 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 ai. Dá pantera. Ai, meu Deus. Tchau pra vocês, né? Ai, então segura ele sozinho aí, ó. Pera, vai. Já era. Calma aí. Ele matou o meu esquilo. Tudo bem, cara. Ele é imortal. Ele volta. Olha ali o que que tem ali. Ai, caramba. Já tô tomando aqui. De quem? De todo mundo. Ó. Tá morrendo, tá morrendo. Tá morrendo tudo. Derrubar é o segredo. Que que é isso aqui? É pro Ruger, é pro Pants. É pro Pants, é pro Pants. Isso, peguei. Peguei tudo. Beleza, bora atacar os ogrão ali. A minha é melhor. Nossa, tem o Koli, tem o Orc. Isso vai dar uma treta. Caralho, peguei uma adaga. Uma coisa bizarra de foda, mas eu não posso usar. Não pode? Ixi. Então sai pra nada. Então bora, atacar. O Pants é o que que é pretalho. Chega, chama todo mundo e vai correndo. É o cara afogado que dá um soco e corre. Aí eu corro, mas eu matei geral agora. Morreu? Caramba. Quem morreu? O cara morreu já? Assim já? Nossa! Ó, pô, mas isso aqui tem uma coisa pra ti. O que que é? O script? Ah. Isso aqui é pro Wario, moeda e moeda. O que é esse porretão aí? É. Não é pra mim não. É pro Wario. Peguei. Isso aqui é pra mim, ó. Mas é ruimzão. Mas pega pra vender. Isso aí é o que importa. Fechou. Aí tem bicho, tem bicho terceiro aqui, ó. Então bora, bora matar. Chama aí, chama. Chama! Eita, tem outro ali. Ó, os ogro tudo aqui, ó. Chama! Ai, morri. Não acredito que eu morri. Ah, não, não. Morri. Ah, não, não. Morri. Não. Morri. Não. Eu só tô sentando a mão nos ogro tudo aí, ó. Alguém tá tomando função aí, não? Sai, Ogro. Feliz. Nossa. Ai, morri também. Nossa, cara. Só fui rir do Pantera. É? Rir? Vai rindo aí. Nossa, tem uns caras seguindo o Pantera ali, eu tô vendo. Eu vi. Parei pra matar ele. Ai, ai. Não sei se foi uma boa ideia. Foi uma má ideia. Foi uma má ideia. Morreu pra ele. O Pantera morreu pros caras. Deu ruim, é? Deu ruim. Caramba. O lobo ficou só assistindo de longe eu morrer, né? Eu tava chegando, né, cara? Mas tu morreu rápido demais. Deu ruim, né? Opa, olha só. Peguei mais um pet food. Basket of Fruit. Então, vamos ver o que que é. É uma cesta de frutas. E a cesta de frutas... Serve para? Nada. Para quem? Batei geral aqui, ó. Eu não sei. Eu tenho que achar muitos pet food que tem. É mosca. Mosca. Vamos, lobo. Peguei uma bomba. Bomba é bom pra minerar. Em cima da mesa. Pra cá, pra cá, Pantsu. Eu vou pegar o coraçãozinho aqui. Eita, eu achei que vocês estavam aqui. A bomba está treinando sozinha já. Eu saí correndo ali. Ela está tretando com os bichos sozinha. Eu estou. Ai, bumerangue ali, filha da mãe. Nossa, eu estou ouvindo. Vem matar teu amigo aqui, lobo. Estou tentando, Bumis. Eu estou aqui atrás da parede, ó. Com o meu boomerangue da lua crescente. Corre, gente. Eu estou correndo. A gente está procurando a entrada. A gente está girando. Está aqui, ó. Achou. Achou, achou. Olá. Vamos matar, gente. Ai, meu Deus do céu. Vou morrer de novo, não. Não, não, não. Não, não. Caiu, caiu, caiu. Caiu, morreu. Morreu. Morreu? Fechou. Deixa eu comer um muffin de guerra aqui, porque ele está tenso. Eu deixei o painel. Bumis, eles são brancos, mas não está fácil, não. Não, não é? Que louco. Tipo assim, ó. Eles estão com monstros muito poderosos, só que eles são brancos. Eles deram essa sorte de ter monstro bolado. Oh, deixei o abacaxi para o Pantera aqui no chão, ele não pegou. Não pegou. Claro que não. Tem uma moeda aqui, né? Eu queria uma comida, eu te larguei um abacaxi. Tem uma moeda aí, ó. Não é muito engraçado. É uma bomba ali, ó. Pega. Bomba. Eu vou atacar a bomba. Taca, ataca. Ah, meu Deus, já estão me atacando. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, não. Cara, esse mago tira muita vida, cara. Como assim? Ai, eu vou morrer. Tomei a poção, sai correndo. Volta pra cá, gente. Volta pra cá. Deixa, eu tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo. Volta pra cá. Eu tô junto com os bichos, tipo, alguém me ajuda aqui. Ai, meu Deus. Nossa, eu matei os dois. O cara tá ali, tá morrendo, tá morrendo. Onde é que você tá? Bate no peito e fala que é nóis, porra. Fala que é nóis. Boa, boa, boa. Tá louco. Nossa, o grão bebendo porção, não deixa, não deixa? Não. Broca, ele bebeu já. Bebeu, não consigo. Ah, eu vou apanhar. Caiu, caiu, caiu. Tá, esse aqui é o chefão, porque tá difícil? Não. De boa, 3 de XP. Cara, quanto dinheiro no chão. Aí tem um arco aqui. Porra, sacanagem. Aí tem uma maga aqui ainda. Tem? Ah, sua filha da puta. Vai alamar pra ela. Morreu. Droppou alguma coisa aí, o que foi de bom? Eu peguei, eu não sei. Cara, tá ligado que a gente tá meio que massacrando. Tá sendo um... Sim. Um xenocídio aqui. Nossa, o que tem lá atrás? Ah, armadura pra maga, armadura pra maga. Ah, o cara bolado tá lá atrás, ó. Armadura pra maga. Mano, que seu chefão se encontra à frente. É pra maga aqui. É pra magos, Pâmis, é armadura. Não, mais 17, Pâmis, é uma bosta. Jovei aí, já veio aí, cadê? Tá ali no chão. É uma bosta, Pâmis. É ruim, pior que é ruim. É uma bosta. Pantsu, seu destino está à frente. Não quero pegar esse lado também, é uma bosta. Eu já passei já, gente. Vem. Ah, tá bom. O Pantera já foi já? Meu Deus, o Pantera já sai correndo. Ô, Pantsu, tem uma bomba aqui, ó. Tem um candelabro também aqui. Pra colecionar. Eu já tô com uma bomba. Vamos chamar, hein. Um, é dois e... Não, 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 não. Deixa eu preparar. Deixa eu preparar a bomba. Ó, é um... Não, deixa eu comer o Muffy. Não tem como preparar a bomba, quando você usar ela, ele acende na hora. Como é que eu uso ela, então? É só tu botar no inventário, tu vai apertar o Tab pra selecionar. E daí vai selecionar a bomba. E daí vai apertar o quê? Peraí, deixa eu fazer mais umas... Eu tenho mais quatro, posso fazer, peraí. Então faça. É bom também. E agora é o chefão. É o chefão Orc, hein. Peraí, como é que eu tô com a bomba mesmo? Como é que me explica? Você aperta a Tab, vai selecionar a bomba, tá? Aí tu vai apertar o W pra andar pra frente. Daí vai tá a bomba ali no Q, tá vendo? Daí tu só vai apertar o Q e vai soltar. Mas a bomba... Eu não tô com a bomba. Por que que eu fiz com aquela bomba que eu peguei? Não sei. Eu tenho bomba aqui. Eu, hein. Aparentemente eu não peguei a bomba. Você viu que eu pegando com a amiz? O lobo pegou, o lobo. Eu não sei se eu peguei. Sim, pegou, se vai dar mesmo? Então aperta Tab que ele tá aí no Tab, cara. Vai apertando Tab pro lado, assim. No inventário aí não tem nada? Não tem nada. Só tem a poção. Então deixa eu te dar uma bomba aqui. Opa, antes. Pega. Já vou chegar. Ganhou duas bombas aí. Por que que eu usei a poção? Porque tu é burro, né? Tá precisando, né? Tá, vamos lá. Eu vou sair correndo, eu vou tacar a bomba. Beleza. Meu Deus do céu. E que o destino nos aguarde. Que ele seja bom. Beleza. Cuidado. Prepara pra tomar a poção depois. Que o primeiro golpe seja seu. Que vai dar ruim. Ok. Bora. Boa. Deu ruim, deu ruim. Foge, foge. Não tava esperando por isso. Não, calma que o lobo já vai morrer. Vai. Ele usa arco. Ele usa arco. Ele usa arco. Nossa, ele tá atirando em mim. Tá atirando em mim também. Caiu, caiu. Eu usei a força sem querer. Massacre. Massacre. Cadê a bomba, Pants? Cadê a bomba, Pants? Cadê a bomba? Eu já usei. Nossa senhora. É muito dano aqui, ó. Tô lá porção. Meu Deus. Nossa, castiga. Nossa, ele tá sendo muito castigado. Por que? Tá sendo muito massacrado. Por que eu morri? Por que tu é noob? Você morreu. Eu morri do nada. Eu morri do nada. Agora eu posso derrotar o... Vamos voltar, vamos voltar. Não, não. Vamos continuar dando dano nele. Só... Espera um pouquinho aí, né? Não, vou dando porrada nele. Daqui a pouco eu vou te ver. Tem um monte de vida ainda, vamos. Tem, né? Tem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Especial Ivo Supremo. Ai, ó. Como é que tá a vida dele? Tá boa? Tá boa, tá boa. Ainda falta mais de um quarto ainda de vida. Pants, não precisamos de você. Corra, Pants. Eu só bato dentro aqui, ó. Eu tô morrendo. Eu morri, ó. Nem sei como que isso aconteceu, cara. Vivo. Eu também não sei. Ele mata do nada. Eu não sei como é que isso aconteceu. Eu tô fugindo. Covardemente. Pô, esse cara... Esse cara matar do nada assim é fogo, né? O Pantera tá aí perto, né? Eu tô, eu tô. Eu tô porque eu na entrada. Tô nem vendo o lobo aí. É, eu tô mó lanjão também. Também? Ah, sacanagem. Sai daí. O quê? O cara tá vindo aqui. O chefão tá vindo? Me achou, me descobriu aqui. Sai. Eu preciso desse XP, gente. Eu preciso desse XP. Eu não sei se tá na entrada do castelo, porra. Cadê a entrada dessa voz? Pera aí, vou estar na entrada. Isso, isso. Já leva o cara pra entrada. Boa, Pants. Boa. Leva aí pra entrada. Vou ser o cérebro desse time. Tô aqui, ó. Achou. Oiê. Putz, vou ter que dar mó volta. Não veio, não. Não veio, sacanagem. Ih, Pams. Se tu não precisou atenção nisso, ele recuperou toda a vida. Tu não pode deixar ele parar de te seguir. Tá aqui, tá bugado pra caramba. A vida tá cheia. Ah, Pams. Bobiasse, Pams. Bobiasse. Sai que tá... Tá, vamos trazer ele lá pra fora. Vamos trazer ele lá pra fora. Vamos trazer ele lá pra fora. Traz pra cá, tá aí. Ai, tá vindo mesmo. Eita, bê. Sai mesmo? Ah, saiu, saiu. Ele saiu. Bora, bora. Assim é bom ficar a hora aberta. Isso, agora vamos judiar. Agora judia. Ele tira, ele tira a vida deitado. Toda vida que ele recuperou, a gente vai ter que tirar dele. Então, judia. Caiu. Tá show, tá show. Caiu, morreu, caiu, morreu. Agora não, mas vai morrer. Tá, agora ele tá sendo... Até tá dando um pouco de pena dele, assim. Tá, tá bem... Até inclusive tô ficando com cês pesado, porque, né... Pantera não morre, não, Pantera. Ele vai morrer agora. Vai, Pantera, vai, Pantera. Pantera, bate aí, Pantera. Castiga. Morreu. Morreu. Parabéns, parabéns. Parabéns, senhores. Olha só. Você ganhou até uma pedrinha azul aí. Peguei. Opa, isso aqui é pra mim, ó. Opa, altas armaduras, Panis. Nossa, tem mais um pra você. Parrei. Eu peguei duas altas armaduras. Mata do alpaca, porra. Só pra ti, ó. Mata, mata. Eu peguei... Essa aqui é ruim, mas essa aqui é boa. Essa aqui eu quero que drope uma turtle aí. Eu morri pro alpaca, mano. Sério, eu, cara. Daí é sacanagem. O Panis acaba de matar o chefão e morre pra uma alpaca. Não, daí não dá. E assim termina a vida do herói. Que acabou... A vida de um sapo. A vida do sapo herói. Morreu para o alpaca. Nossa, era uma alpaca implacável. Era, era assim. Cara, eu matei o chefão. Aí eu fui matar a alpaca e morri. É, aí, ó. É, beleza. Foi confiante matar uma alpaca e morreu. Mas então, Pantera, como se sente derrubando pro seu primeiro castelo? Não é uma coisa de antes. O que é? O Pantera não pode falar assim. Tem que falar com mais entusiasmo, cara. Tem que falar com mais heroísmo. Traz inimigo aí. Eu acho que a gente... A gente somos... A gente é muito herói. Tá bom assim? Tá bom, tá ótimo agora. Tá bom, agora tá melhor. Então é isso. Agora conseguimos dominar o primeiro castelo. E agora não somos mais uma dupla de dois, e sim uma dupla de três. Exato. Porque estávamos perdidos e sozinhos nesse mundo, não é mesmo, Pams? Sim. Apenas com os NPCs andando pra lá e pra cá. Era triste essa vida. Era triste e agora podemos pedir ajuda para amigos. É triste, agora é menos triste. Isso. Agora você está preso nesse mundo também, Pams. Por quê? E tá ligado que o Cube World é meio que uma audição, né? Tu começa a jogar, tu não consegue mais parar. Tipo, agora é só a gente tentando encerrar o vídeo há mó tempão. Não consegue. E tá aqui, ó, upando. É. Não consegue. Eu já tô com os olhos vidrados já aqui, já. Exato, aí o Pantera já tá apertando o M, já tá procurando outra dungeon. Já tava procurando outra dungeon aqui, ó. É vício. Eu vou dormir. Boa noite, então, Pantera. Então, com isso, encerramos o nosso vídeo. Então, como eu sempre digo, muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Pantera, dá um beijo aí pra galera. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.